A Império de Vila Rubens Olha, legal, rapaz Presidente da Vila Rubens Como é que é isso? Então, rapaz A gente sempre esteve envolvido em cultura Vocês já me conhecem há muito tempo Sempre ligado à arte Comecei a minha carreira artística no teatro Na época de Grupo Lama Fez muito tempo teatro Depois, com o teatro que foi enfraquecendo Passei para o lado da música Por incentivo dos amigos Você canta, você canta legal Aí, meti cara, fui embora cantar E hoje estou aqui cantando Continuo ainda fazendo as minhas músicas Que eu gosto muito E, por outro lado, atendendo a um convite Feito no ano de 2007 Pela então Presidente da Associação de Bairros Da Vila Rubens, a Márcia Branches Me convidou para Assim, tentar montar Um bloco, uma coisa que fosse no bairro Sabe que a coisa foi tomando Uma proporção tão grande Tão gostosa e tão bacana Porque as pessoas A gente via a necessidade mesmo Das pessoas De que houvesse O carnaval novamente Em Itajubá E aí, juntamos um grupo de loucos Vamos chamar assim Um grupo de loucos Um pessoal maravilhoso Que é a minha diretoria Que eu tenho hoje Que hoje estamos lá Resumidos em sete pessoas A Cida, a Roberta Que são as únicas duas mulheres Da nossa diretoria O Pedro O Sr. Veloso Ah, não, perdão Temos a Márcia também A Márcia Branches Como mulher O Pedro, o Sr. Veloso O Francisco Eu E o apoio ali Que é o Carlos E o João Heleno Então Essa turminha resolveu fazer carnaval A Império de Vila Rubens Tem quanto tempo Como escola de samba? Foi fundada A primeira reunião que aconteceu Foi no dia 19 de março de 2007 Então vai fazer cinco anos agora Em março Dia 19 de março Mas é o nosso quarto carnaval Quarto carnaval Porque a escola foi fundada Depois do carnaval de 2007 Beleza Então é o quarto carnaval Quantos integrantes vão sair Estão desfilando esse ano? Otávio Nós temos 350 fantasias Tá Quer dizer, 300 fantasias Entre os destaques Que são pessoas particulares Que fazem as suas fantasias O restante é a escola Que está Que está confeccionando Está fazendo Então nós temos a fantasia Para mais ou menos Umas 310 pessoas 320 pessoas Quantas aulas são? São divididas em seis aulas Vai ter destaque? Vai ter tempo Destaques Carros alegóricos Esse ano a gente está Com uma surpresa muito legal Na avenida Eu acho que vai valer a pena Ô Juninho O que é que sustenta uma escola? Bom, primeiro É a boa vontade De trabalhar Não adianta você querer fazer Uma escola de sábado Se você não tiver coragem De ir lá na frente Levar um não Sabe? Dar uma risada Você ir no outro Ele te chamar de louco Falar Larga a mão disso Sempre coisa de louco Então a primeira coisa Que você tem que ter É coragem Depois É aquela coisa Disponibilidade de trabalhar Um pouco E ser aberto A todas as opiniões Que aí a gente vai somando E acima de tudo Infelizmente É o dinheiro Porque sem dinheiro Você não consegue Fazer nada E ela vive De donativo Dos seus integrantes Nós vivemos De doações Inclusive esse ano Que durante O ano passado Todo Logo depois do carnaval A gente já começa A trabalhar Então nós Resolvimos a investir Em uma estrutura Que a escola não tinha Que era um espaço Um espaço físico Onde a gente pudesse Guardar Os nossos materiais De uso Do dia a dia Lá da escola de samba Carcaças De carros Alegóricos Que a gente já estava Já tínhamos perdido Alguns Por deixar no tempo Então nós resolvemos Investir nessa estrutura Nós alugamos Uma casa E junto a essa casa Um lote Dez por vinte também Então nós temos O quintal do samba Que a gente chama lá Que é a nossa quadrinha Então convidamos Pedimos padrinhamento Para algumas pessoas Algumas pessoas Se prontificaram Em nos ajudar Então elas colaboram Durante todo mês Com uma quantia A quantia que elas acham Sabe Que podem dar Que vai ser viável E tem mantido Então essa estrutura Nossa lá Através de doações Parte dessas doações A gente consegue Através dos padrinhos As outras Os restantes A gente tira Do nosso próprio bolso Isso é que é amor A camisa E fica sempre Em um convite Se você quiser Colaborar Essa estrutura Que o Juninho Se refere É uma casa Que eles alugaram Na Vila Rubens Uma casa excelente Eu estive lá Tive a oportunidade De conhecer Tem até um terreno Para ensaio É A quadra Ou seja Tem uma escola Com quadra Para ensaio A Império De Vila Rubens Agora Depois eu queria Que você desse Agora logo Um endereço Para as pessoas Para quem quiser Conhecer o trabalho Da escola Quiser participar Quiser ajudar Como é que ela faz Porque sempre Se precisa de alguém Para montar Vai ajudar Montar fantasias E outra Não é Juninho Como você falou O carnaval de 2012 Começa quando Acaba Na quarta-feira A gente tira 15 dias Para descansar Porque o pessoal É muito cansativo Inclusive cansativo Não só para a gente Mas às vezes Para um vizinho Ou outro Que infelizmente A gente tem que passar Para alguns pedaços Difíceis Porque tem vizinhos Tem pessoas que não gostam De carnaval Mas a gente Dá um tempinho De 15 dias E começa tudo de novo A nossa escola Nós temos dois endereços Veja bem Se você for Entrar pelo lado Da sede Principal É a rua Evaristo Barros Filho 297 É a entrada Principal da sede Se você for Entrar Pelo Quintal Sando Pela quadra É chique É pela rua João Pereira Machado 320 Beleza Então 15 dias depois Acabou o carnaval Você já está em atividade Ah estamos em atividade Inclusive é até assim A gente começa as atividades No aniversário da cidade Mas infelizmente esse ano O carnaval já acontece em março Que 8 de março É terça-feira de carnaval E uma semana depois Já é aniversário da cidade Juninho Agora me diz uma coisa Como é que Como é que Essa parte De organização Do tema Aliás você É o Puxador do Samba também É presidente Puxador do Samba É compositor também Compositor também O Samba também é seu O Neoportismo É brincadeira É que Tudo ali A gente gostaria Que tivesse uma função Para cada Para cada pessoa Para desenvolver A diretoria nossa Começou com Com 14 pessoas Na época E hoje nós somos Em sete Dentro Esses sete Temos alguns Que às vezes Não podem estar presentes Em tudo Em todos os momentos Então Fica ali sobre Quatro ou seis pessoas E A gente Está ali Tentando Da melhor maneira Possível Fazer tudo Dessa organização Essa distribuição De Tarefas Fazer de tarefas E tudo mais Para levar A escola A escola De Vila Rubas Também passa Pelo mesmo problema Que é o problema Do voluntariado Aqui em Itajubá Em todo lugar O voluntário Acha que Por ser voluntário Está fazendo de graça Está fazendo por favor Então Quando aperta A obrigação O voluntário A gente sai fora Então Múltiplo no qual De quatorze Uma diretoria Acaba virando sete E as pessoas também Nesse mundo moderno Com altas atribuições Então Olha Nós já Estamos no carnaval Eu espero que O sucesso Seja total Para você Agora Eu queria que a gente Encerrasse com você Dando uma palinha Do seu Samerre Eu queria Dizer que A escola está aberta Lá Para a comunidade Para todo mundo E deixa um recado Que o carnaval De Itajubá Só vai Voltar a ser O que foi Anteriormente Nos anos Setenta Vamos dizer assim Até os anos Oitenta Se houver A colaboração Se houver A participação Da sociedade Que isso é muito Importante Principalmente O tema nosso Desse ano É Se a Vila Rubens É festa O coração Aguenta Então a gente Começa lá Onde a fumaça Há fogo E esquenta Se a Vila Rubens É festa O coração Aguenta E do Iapoque É o Chuí Vou viajar E onde a festa Vou comemorar Viajando Viajando Eu vou De norte a sul Vou daqui Vou acolar Vou levando alegrias E se for sonho Não quero acordar Lá no norte Dancei O boi bomba Vermelho azul Vira guerra Na alegria de dançar Dei um pulo Lá no nordeste Pra variar Sanfone e chote Esse é o arraia No meu sudeste Festa de reis Em Minas ao luar E lá vou eu Fazendo festa Com meu povo a cantar É o country em São Paulo No Rio meu sambar No sul é festa De cerveja pra brindar Maravilha